E aí pessoal, é o Igor Dão, como vocês estão? Estão tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Meus amigos, uma coisa que não dá pra ficar sem falar, que é o assunto do momento, a situação que tá crítica, é a situação da Venezuela, pô, gente. Cara, a situação lá tá crítica, tá a ponto de explodir. O ditador, isso mesmo, o ditador Maduro, não é presidente nem aqui nem na China, aquilo é um ditador. Cara, o cara chegar a botar fogo na ajuda humanitária, dizendo que não precisa, que não depende de migalha, que não quer esmola, cara, aquilo ali é o fim da picada. É o fim, botar fogo em comida, cara, aquilo é o fim. E é isso aí que a Dilma e o Lula gostavam, aprovam e acham bonito. E isso acham bonito, Dilma, Lula, Jair Dirceu e Companhia Limitada, todos isso eles acham bonito, cara. Eles acham bonito isso que tá fazendo. Estão batendo palma. Batendo palma. Era isso que a gente ia ter no Brasil se eles ganhassem a última eleição. Era isso que a gente ia virar, cara. Graças a Deus, Bolsonaro ganhou, cara. Porque ia ser o inferno. Ia ser o inferno. Se eles continuassem no poder. Era isso que acontecia, igual Venezuela. A gente ia chegar nesse ponto. Os caras estavam sofrendo, passando fome. Estão morrendo. O que eu acho engraçado. Que índio tomou tiro lá do exército venezuelano. Cadê a esquerda? Cadê a esquerda? Que é a favor do índio? Cadê? 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 Estão cagando e andando, velho. Agora vocês estão vendo que estão cagando e andando. Cadê? Cadê? Matou o índio. Que eles... Ah, eu sou a favor do índio, terras indígenas e o cacete. Cadê, cara? Cadê? Simplesmente cadê? Mataram dois índios. Feriram não sei mais quantos. O exército venezuelano. Cadê? Agora você quer saber cadê? Eu não acredito que desligou. Não posso acreditar. Desculpa aí, pessoal. Eu tive que parar a gravação que a minha iluminação parou e eu tive que dar um jeito. Bom, voltando. Cara, vocês acham certo isso? O povo passando fome. O povo lá se ferrando. Brasil, Estados Unidos, vários países querendo ajudar, dando comida, cara, para aquele povo sofrido. E o cara botar fogo. E o cara taca fogo na comida. Isso não se faz, cara. Cadê a esquerda? Agora? Cadê? 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 Só isso que eu quero dizer. Cadê? Que são homens da verdade, que não sei o quê. Cadê? Botar fogo na comida, cara. Isso não se faz. Botar fogo na comida. Não existe, cara. Não existe. Sabe quem você tem que chamar agora? Juan Guaidó? Cara, não tem mais explicação. Não tem mais alternativa. É tio Sam neles. Tio Sam. Tio Sam. Não tem mais explicação. Não tem mais... É tio Sam, velho. É tio Sam nos caras. É tio Sam. Não tem mais essa. Ah, velho. Olha. É para acabar. Ali não tem mais situação. Não tem mais desculpa. Não tem mais o que enrolar. Ali é chamar a tio Sam. É chamar... Chamar tropas americanas. Chamar a intervenção militar americana. Para acabar com a colina. Derrubar aquele louco. Tem que derrubar. Eu sou eu. Eu totalmente apoio. Eu apoio. Apoio a derrubada do Nicolás Maduro. Porque o que está fazendo é desumano. É desumano. O comunismo é desumano. O comunismo mata pessoas. Agora está provado. Mais que provado. Que o comunismo mata pessoas. Só não vê quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Está na hora de chamar o tio Sam. Chega. Tio Sam. Socorro. Tio Sam. Socorro. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam.